Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E como vocês já viram aí pelo título, hoje a gente vai tá jogando no primeiro servidor de Skywars Que surgiu assim, o primeiro que eu lembro pelo menos que a galera falou, esse daqui é o Skywars E é o seguinte, o IP desse servidor é skywars.com, é um servidor muito da hora, ele é só pro original E ele foi o primeiro servidor que eu joguei Skywars na minha vida inteira Eu acho que a maioria da galera aí que jogou Skywars, quando lançou, jogou nesse servidor Porque velho, ele bate a muito, muitos e muitos players por dia Vários youtubers gigantescos já gravaram aqui, tá ligado? E enfim, é um servidor muito legal, muito bacana e a gente vai tá jogando aqui nele hoje Ele é bem raiz, então é bem, bem, bem diferente mesmo o Skywars aqui E é o seguinte, já vai deixando seu like aí se você curte esse tipo de vídeo, não esquece Deixa o likezão aí, se inscreve no canal mano, se você ainda não é inscrito E ativa o sininho galera, porque o sininho entrega pra você todos os vídeos na notificação Então não esquece aí de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, beleza? E agora sim, bora mostrar o servidor aí pra vocês que é a parte importante A gente já tá aqui nele, quando você entra você já vem parar aqui, tá ligado? Você já nasce ali e aqui é o lobby mano Esse lobby eles mudaram porque era um lobby bem diferente antes E isso daqui é a coisa mais nostálgica do mundo cara Porque isso daqui era tipo o centro, tá ligado? As construções mudaram, mas esse meio aqui não mudou desde então E eu lembro que tinha tipo uma ponte, um bagulho meio estranho aqui no meio E você andava até cair aqui dentro E tipo, nessa época velho, não tinha nem o barrapare, não tinha nada assim Você tinha que contar um, dois, três e pular com seus amigos pra vocês jogarem, tá ligado? E esse Sky Wars aqui, se eu não me engano, só tem solo, não tem de dupla, não tem squad Não tem kit, pelo menos na época que eu jogava não tinha kit E mano, era bizarro, tá ligado? É, eu tô vendo que o servidor colocou algumas coisas, status aqui, top kills e tal Colocou um shop também Ah, olha isso, é pra comprar um item pra você vir com ele, tá ligado? Você compra tipo itens por partida, entendi Então você pode comprar tipo uma enderpeel por quatro skybucks e você ganha uma enderpeel na sua partida Eu acho que isso não dura pra sempre, cada vez que você for jogar uma partida e quiser um item Você vai ter que comprar ele aqui pra conseguir Então, sei lá, eu acho que não vale tanto a pena Mas enfim, vamos jogar aqui, eu não tenho tag, não tenho nada, então vai ser estranho E tá aqui mano, nossa, esse mapa é novo com certeza, se não eu lembraria, eu lembro de todos os mapas daqui E inclusive, como eu falei, foi o primeiro Sky Wars que eu joguei aqui mano Foi aqui no skywars.com Esse servidor pra mim é muito, muito, muito nostálgico mesmo Por ser o primeiro, velho E eu lembro que os itens dele é tudo bagunçado, velho É tudo meio estranho A galera aqui, eu lembro que era bem raizona, tá ligado? Demorava pra caramba pra ir pro meio E tipo, duas partidas dava 15 minutos aqui, mano Então, era um bagulho meio absurdo assim Hoje em dia, uma partida tipo no Red Sky dura dois minutos, dois minutos e meio, três minutos no máximo, tá ligado? Porque os caras tem muito VIP, muito enderpeel, muito kit forte Então, dá pra acabar bem rápido uma partida E eu não sei porque, mas parou aqui de contar o contador Ah, a sala tem que estar totalmente lotada pra partida contar Então, agora sim vai começar Enfim, vamos que vamos aí, então vai começar Beleza, mano Nossa, que saudade Olha isso Olha esses itens Que coisa mais bizarra, velho Eu não sei nem quantos baús que tem Ahn, e eu já tenho uma enderpeel, velho Como assim? Como assim eu já tenho uma enderpeel? Holy Holy moly Beleza, beleza Gostei Me gusta, me gusta mucho Me gusta mucho Já vou jogar aqui a enderpeel Sitano Meito E estoy no meio, mano Olha isso Eu não vim com kit, eu não vim com nada Foi sorte Ahn, eu não sei nem o que dizer Porque, tipo, na minha época nem tinha isso, na verdade Estou até estranhando um pouco Porque realmente não tinha na minha época Como você já vim por meio tão rápido Porque os caras faziam ficar um pouco mais difícil, tá ligado? Não sei porque que eles Deixaram uma enderpeel na minha ilha Logo na minha ilha, né, mano? Podia ter deixado pra outro cara aí Que precisava mais Mas não, os caras jogaram logo na minha aqui Enfim Eu não vou desperdiçar, né? Como vocês podem ver, como eu disse Os caras não rusham tanto aqui Eles são bem mais tranquilos E... Ai, 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 beleza Tive que me prender aqui dentro, né? Porque os caras já estavam querendo me atacar E... Beleza Deixa eu comer aqui Eu vou comer um bolo Pra não precisar comer maçã E é isso aí, mano Nossa senhora Que bagulho nostálgico, tá ligado? Jogar aqui, velho Pra mim é muito louco, tá ligado? Pra vocês Esse vídeo não faz o menor sentido E o servidor vai ser ruim E vocês não vão curtir Mas pra mim, velho Isso é muito louco Poder jogar aqui de novo, tá ligado? Porque eu nem... Nem pensava em... Que aqui existia ainda, tá ligado? Ou alguma coisa assim Mas não, velho Os caras tão aqui ainda Firme e forte Ai, ai, ai Matei Let's go Valeu O cara até quitou Pra não contar aqui, velho Que noob Na moral O cara é muito lixo, velho Que cara lixo Nossa senhora, mano Que... Que cara besta Na moral Enfim Vamos... Opa Tô escutando alguém Colocando bloco aqui ao redor Que história é essa? Que história é essa? Que história é essa, amigo? Sai daqui Você some daqui, rapaz Beleza Já matei dois Matei dois, não? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? What the fuck? O servidor largou Bugou Que... Ah, mano O mesmo mapa Sério, isso? Ô, ô, ô Skywars.com Que isso? Que isso, mano Me põe num mapa diferente aí Pelo amor de Deus Tô aqui mó na gravação aqui Tá ligado? Queria mostrar As... As várias qualidades aí Os caras põem no mesmo mapa Pô Que história é essa? Mas tudo bem, né, mano? Tudo bem Vamos pegar aqui os nossos itens Ah... Mano, eu não sei Exatamente onde é que tá Todos os baús aqui Mas enfim Eu acho que já dá pra mim ir pro meio Eu não acredito que eu fiz isso Ó, esse mapa é massa É um mapa que é novo também Eu, pelo menos na minha época Não tinha E... Mas eu achei bonitinho Ó, mano O conceito é legal Meu Deus Tá meio... Meu Deus Tá meio bugado Tá meio bugado o servidor Não sei se é lag Não sei se é bug Não sei o que tá acontecendo Mas tá acontecendo alguma coisa Muito louca aí com o servidor Mas enfim Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue chegar até no meio Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Nice Nice Nice, nice Os caras que são meio lentinhos, velho Pra falar bem a verdade Ah, mano Mas daí não, né Pô, o cara jogou Enderpeel Daí também quer me... Quer me... Quer me... Quer me destruir E beleza, galera Bora pra saideira, então Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar a última partida Vamos torcer pra gente nascer com Enderpeel E... Putz, eu acho que não vai dar bom isso Eu acho que já não vai dar bom isso Ah, não, mano Eu nasci sem Enderpeel, velho Ah, não, mano Eu realmente nasci sem Enderpeel, galera GG GG Eu tentei aí Eu queria realmente ganhar uma partida Mas não vai dar Eu não nasci com Enderpeel Não tem como eu ganhar Não tem como você ganhar aqui nesse servidor Se você nasce sem Enderpeel Tá ligado? É uma coisa básica Pra você conseguir ganhar uma partida aqui Ter Enderpeel Beleza Nice Ah, mano Não veio nem no Minifist, cara Que isso Tá, o cara jogou Enderpeel ali pro meio E ele caiu Eu espero que esse foi o único cara Que tenha nascido com Enderpeel Porque daí fica mais fácil Porque eu já tô quase no meio Beleza Meu Deus, tô longe ainda do meio Calma, calma, calma Nice, agora sim Ah, é sério que veio um cara aqui do nada Beleza, beleza Matei Nice 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 Vem, vem Meu Deus, quanta gente Quanta gente Ah, mano Não é possível Mano, cada partida é mais louca que a outra, velho Isso não faz sentido Tipo, numa partida ninguém vai pro meio Na outra todo mundo vai pro meio O quê? Os caras não se decidem, velho Eu não tô entendendo esse servidor Mas enfim Agora sim a gente vai ganhar a última saideira A gente vai conseguir Eu tenho Eu tô acreditando, velho Por favor, eu só quero uma Enderpeel, velho Só quero uma Enderpeelzinha Se eu seguir uma Enderpeel pra ir pra esse meio Já tá ganho o jogo Não, brincadeira Não tá ganho ainda Porque tem uns caras que é muito rato aqui Beleza, vamos ver se vai dar certo agora Ah, já não Já não vinha Enderpeel Já não vinha Enderpeel Já vou chorar Já vou chorar Não veio Enderpeel Mano, é sério É sério que não veio Enderpeel pra mim? É sério não isso? Meu Deus, cara Eu vou chorar mesmo agora Agora eu vou chorar de verdade Antes eu não ia Agora eu vou Mas beleza Já consegui chegar no mini meio Mano Tem diamante Mas não tem nada aqui Tipo De útil De armadura e tal Beleza Beleza Pega esse cara Pega esse cara Pega esse cara Aê, matei Matei Boa, boa, boa Come maçã Come maçã Nice, mano Pega os itens Pega tudo Pega tudo Pega tudo Mano O pior é que tipo O cara tava com Tava com Tava com item, tá ligado? Eu poderia ter morrido muito ali pra ele Mas por sorte Consegui matar ainda Maluco Beleza, beleza Pega aqui Quero flecha Flechas, flechas Flechas Não tem flechas mais? Tá E um arco Boa Agora sim Tô suave Vamos fazer aqui Uma espada de dima Só pra gente Poder ficar boladão Beleza, beleza Espada de dima Mano Agora não tem como Na moral Se agora eu morrer Eu vou ficar muito triste Eu precisava de mais ferro Pra conseguir fazer um peitoral Que o peitoral é o esquema Pra gente ficar bolado Tá O problema é que eu não sei Quantos que tem vivo Olha isso Esse servidor é todo estranho Ele não fala quantos tem vivo O tab dele Mostra todos os players Que tão jogando Skywars E não os players Que tão na minha sala Tá ligado Então eu não sei Se eu tô chegando perto De ganhar ou não Tá ligado Mas enfim Eu acho que só tem Dois caras Que estão ali daquele lado Eu acho que não tem mais ninguém Além deles dois E Eu acho que eu vou pra lá Né, véi Não tem muito o que fazer Aqui no meio Beleza Tá Eu vou esperar aqui um pouquinho Beleza Flechada no cara ali Flechada naquele ali também Beleza Matei um Nice Ai Acertei Acertei de novo Acertei de novo O cara não morre O cara não morre O cara não morre O cara não morre Por nada Meu Deus, velho Tô acertando muita flecha O cara não morre É sério que esse cara Não vai morrer É sério que esse cara Não vai morrer Matei Nice Será que eu ganhei? Será que ele era o último? Eu não sei Eu não sei Ganhei GG, mano Finalmente consegui A minha tão esperada vitória Mano Isso foi muito difícil, velho Os caras aqui são muito bons Entrem aí E joguem se você tiver Um Minecraft original Dá uma passada É realmente bem legal O servidor Muito, muito, muito estranho Muito maluco Muito diferente Muito bizarro Não quero mais jogar aqui Não achei bom hoje em dia Mas, mano Na minha época Era o único E o melhor servidor De Skywars Que tinha, velho Então Dá uma passada aí Se você quiser É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau